No vídeo de hoje, você vai conhecer a trajetória de Carlos Moura Eu vou te contar um pouquinho sobre a trajetória desse artista Que infelizmente perdeu sua vida Fique comigo até o final Carlos Moura nasceu em uma pequena cidade no interior de Alagoas Chamada Palmeira dos Índios No dia 15 de abril de 1950 Um nome que não só cantou, mas narrou histórias Que ressoam através do tempo Sua jornada é uma melodia composta de acordes, de desafios, paixões e triunfos Hoje, desvendamos as páginas dessa canção vivida Uma nota de cada vez Nosso compasso começa aos 15 anos Quando o jovem Carlos é presenteado com uma guitarra por sua mãe Mas que um instrumento era a chave para o mundo onde ele poderia se expressar livremente E foi nas noites de Maceió que Carlos e sua banda, Os Bárbaros Deram seus primeiros acordes no cenário musical A música chamava e Carlos atendeu Migrando para o Rio de Janeiro em busca de seu sonho Gravar um disco Era o final dos anos 70 Uma época de efervescência musical Reviravolta, seu primeiro disco Não era apenas um título Mas um reflexo de sua jornada até então A recepção no Rio de Janeiro Foi um mix de desafios E também de aprendizados Porém, as dificuldades não silenciavam sua música Mas ecoavam através de suas composições Minha Sereia, uma das canções mais lindas de Carlos Moura Seria mais tarde, reconhecida como uma de suas obras-primas Eternizando Carlos no cenário musical brasileiro Com sucesso, veio a oportunidade de gravar mais discos Água de Cheiro foi gravada em bom sucesso No estúdio Rancho das Elites Cada nota gravada, cada acorde tocado Era uma narrativa de sua paixão inabalável pela música A trajetória de Carlos foi pontuada por encontros musicais memoráveis Parcerias com artistas como Alceu Valença e Lissi Brandão Enriqueceram sua jornada Trazendo novas dimensões à sua música O cenário musical dos anos 80 Era um caldeirão de criatividade E Carlos estava no centro dele Em uma entrevista, Carlos foi perguntado Comparando os dias de vinil aos dias digitais Carlos apreciava a autenticidade do analógico Uma metáfora de sua própria jornada Autêntica e também inalterada Como vocês puderam perceber aí Ele dava valor no analógico O que você acha? Vai gerar uma polêmica? Tem gente que vai gostar? Tem gente que não vai gostar? Claro que o digital veio para facilitar as gravações A gente consegue gravar músicas no nosso quarto Antigamente não era possível Porque os equipamentos eram muito grandes Ocupavam muito espaço E precisava de um espaço amplo Para poder fazer um estúdio e gravar Hoje não Hoje você pega o microfone Aí tem os plug-ins Aí tem o programa Tem de tudo Claro que hoje em dia tem que ter uma boa captação de áudio Tem que ter uma boa equalização Uma boa captação de áudio E tem plug-ins que já tem Sons de guitarra, bateria, baixo E aí, mano, fica fácil fazer música hoje em dia Mas, como ele foi perguntado Ele preferia o analógico Naquela época, todo mundo gravava junto Baixista, guitarrista, baterista, o cantor Você é dessa época? Como a carreira que abrange décadas Carlos Moura não era apenas um músico Mas era um contador de histórias Carlos Moura O talentoso cantor e compositor alagoano Deixou um legado musical marcante Mas, infelizmente, faleceu em 6 de junho de 2023 Aos 73 anos Na cidade de Salvador No estado da Bahia Após sofrer duas paradas cardíacas Seu talento e contribuições para a música brasileira Continuam a ser celebrados E lembrados com carinho pelos fãs Familiares e os colegas do mundo da música Está aqui a nossa homenagem A um dos maiores compositores desse país O dos maiores sucessos dele Minha Sereia Tem outras, claro Mas essa música é muito marcante Marcou os anos 80 E com certeza Levou o nome de Maceió Maceió Minha Sereia Essa música é linda demais E com certeza Carlos deixou um legado muito bonito Qual música dele você gosta? Deixe aqui nos comentários Interage conosco Afinal de contas Essa homenagem Foi feita de coração Merece Meu abraço carinhoso Aos familiares Aos fãs Aos colegas Muito obrigado por você ter chegado Até esse momento do vídeo Para quem não me conhece Eu sou o DJ Dan Neri Fã das músicas do passado Fã do Carlos Moura E tá aqui a nossa homenagem Porque você sabe Que música boa Nunca sai de moda Até o próximo vídeo Valeu